Se não é perder pra um cara que o nome dele é Fefe da Silva, nós temos que se matar É, Fefete Então já prepara a faquinha aí Mantenha a área e as bombas protegidas Meu Deus, cara Esses caras tem algum problema Se fecharam ali, vão tomar até cá Já que não tem mira Nossa, você tá jogando multado ou... Zerro ela eu ou Zerro ela o outro? Você Tô sem volume aqui Atitude, você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelo... Vou fechar aqui, posso fechar? Valei, Ward Se você escutar um negócio estourando, é o... Na escada, tá? Valei, vou fechar aqui então Vamos fechar Dispositivo posicionado Boa, Shamsen Aparentemente não vai vir Meu Deus do céu, cara Vai me fazer isso Enchardado O que aconteceu? Cara, quebrou minhas coisas aqui Você sabe o que fazer Espirou na xeca, velho O que aconteceu? O que aconteceu? A gente tá com ela O que aconteceu? O que aconteceu? Hum, me mataram lá em cima, sabe o alçapão, o alçapão, o alçapão, ali é nisso, tá aí, ó, nossa, que vesgo, agora corre, cuidado aí na direita, cuidado aí, cuidado aí, carrega essa bota, carrega essa bota, é, não foi mais boa ideia, nem vê que você não tava carregando não, você tava morrendo já, por que que os caras usados nessa base, cara, vai dar um tiro na cabeça, não dá risada, o cara vai cair na alçapão, se eu ver, nossa, não acredito nisso, achei que esse Frieza não ia morrer hoje, mas 15 segundos Nossa, tá queimando a língua, mas por que ele tá tão seguro que tá naquela porta? Olha isso, mano! Carrega aí! Limite de tempo expirado Não entendi o que aconteceu, não faltava 4 segundos? Mas acho que o cara caiu sem morrer e acabou, porque não tem como ele levantar sozinho A Zofia tem, porra, já teve essa discussão, Luiz Não, era a Zofia, era a Finca É, justamente, a Finca consegue, quem não consegue é a Zofia Então, mas já li a Zofia Mentira Ué Precisamos encampar a bomba O drone localizou uma bomba Fica alerta, se o drone localizou uma bomba Fica alerta, se o drone localizou uma bomba Fica alerta, se o drone localizou uma bomba Fala tu, fala tu Uh, morri Eu fui de... Jackal Jackal 5 segundos pra inserção Não rimo, não É no meu, se... Negativador Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Eu nem rimei Ih, Koyama, louco, me convidou pro grupo, hein Quem é Koyama, louco, pra começar? Não, esse é meu parente O teu nome é Koyama? Mas é louco Não, é o louco Ah Ah, faz sentido Reforma munição Aproveita esse momento É difícil essas piadas mais ou menos Ele Pô, Luiz, você matou, teoricamente, o cara mais difícil do time deles Tá eu e o mano... Chacanopiro... É... Deixa eu entender Ah... O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora Drone ativado Acabei tem onde tá um, hein Cira Cira Teteu, cuidado, Teteu Tô aqui, mano Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Último inimigo sobrevivente Vamos lá Um pra outro Desativador pronto e ativado Verdura Boa Falei, tá chancando Ah Tô Tchancando Não fiz porra nenhuma Nossa... Ele virou pra mim, meu cu Deu uma apertada, vai que... Nossa... Tô dentro dele amputava Puta merda Imagina, cara O cara arrancava o teu espírito Daí... Nossa, cara Essa é a primeira vez que alguém ia ser arrancado do espírito na bala Fala 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 louco, o bichão virou pra mim ali com uma raiva, cara Mas com uma raiva Eu vi no... No olhar dele O ódio que ele tava Defenda a localização das bombas Tem a bomba Tem 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 O que é isso... Cê consegue pegar ali? Que deu história do céu Eu nem perdi Não é, esse meu controle tá andando sozinho, tá ligado? Não, agora sai um pouquinho É uma bosta, isso aqui é Ah, eu tô do nerginho no histórico Paredes fortalecidas! Câmera ativada Pode ficar imparço aqui, vamos lá Vai na escada, vai na escada Estou preparado, refundo meus carregadores Beleza A bomba tá na escada, tá? Na escada da vermelha Ah, filha da puta Tá no mesmo, ele mentiu não Ele tá com uma AGU em cima da bomba, qualquer coisa, o cara já vai levar Ah Sai C7, não põe a cara não, põe a cara não Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí O cara Nossa, que susto Vim, 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 vim Ah, tá aqui embaixo Ah, gordinho Não, não dá nada, ganha mais Falei pra ele sair dali porque eu tava escutando o cara Essa daí você pode gravar, vim, vim, vim Mas já tá gravando Tá cagado Hum, tudo bem Não, mas daí você pode, como dizem na língua de vocês, youtubers, sub Beleza Coloca nos highlights É Cara, eu vou jogar, vou mostrar pro telespectador do PCOS que me aponta a base Sem jogar com muitos personagens Ah, já que nós estamos ganhando Hum, deixa que ver Já que nós estamos ganhando, vou de montanha Não é aí, Kaique Você precisa utilizar seu drone pra localizar o drone Por falar nisso, tem um pico vermelhinho lá pra fazer missão Eu gosto dela, só que ela não serve pra porra nenhuma Eu gosto dela, mas ela não me mostra Cabeça, seu drone localizou uma bomba Cabeça, seu drone localizou uma bomba Olá E aí E aí Como vai ser a abertura dos seus vídeos, teteus? Se não for e aí eu não posso Estou planejando isso aí Se não for e aí eu vou dar hater em todos Eu vou falar desumilde Não, vai ser assim E aí, cambada de pau no cu Eita porra Cara agressivo, vacilo E aí Aqui, aqui, Luiz Aqui, Luiz Aqui, Luiz Vamos por aqui, ó Cadê Luiz? Caralho, Luiz Você nem fica falando que eu falo, hein, viado O que você falou? Luiz, vamos por aqui Ah Deu pra variar ali um Um red Ué Tá bom Gordo Gordo Vira atirando Se inclina e vira atirando na outra porta Tentei Tentei Nossa Vai por aí Vai por aí Vai por aí Vai por aí Se inclina, se inclina Inclina, teteu A mira Pro outro lado do teteu agora Eita porra Vira atirando, vira atirando, vira atirando Ha Que homem Nossa Linda Meu Deus Beando Me Deus Vira atirando Ha Só tira essa bosta, esse silenciador Você não tá jogando o código Costume Costume.